E assim, no começo foram julgados como um verdadeiro fracasso. Agora desenvolveram uma panela de arroz que não deu muito certo. Anos depois, a empresa se herdeu e expandiu seus negócios para diversas áreas do mercado de trabalho. J.K. Rowling, a escritora de Harry Potter, passou por maus bocados, até conquistar o sucesso que tem hoje. Ela entrou em depressão e teve inclusive que depender do auxílio do governo para sobreviver e sustentar a filha. Por mais de cinco anos, ela foi recusada com as editoras e passou por menos dificuldades. É impossível viver sempre a passar, em algo, a não ser que você viva tão cautelosamente, porque é a forma que você não. Antes de mais se vivendo, ele foi a minha época. Rowling começou a escrever os livros de Harry Potter, para superar o momento difícil que eles estavam passando. Pelo de Café Sinanato, a escritora de Harry Potter, você diz a história inteiro. Obrigado.